Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o Bruno do canal Bruno Armeiro, tudo bom com vocês? Pessoal, é o seguinte, muita gente andou me perguntando aí Ô Bruno, como que você faz pra você realizar suas lives e ninguém atrapalhar Porque você faz pelo celular, mas ninguém te liga na hora Ou você faz pelo iPad, faz pelo tablet e tal Não pessoal, eu faço pelo celular meu, celular mesmo, tá? Eu vou explicar uma forma pra vocês fácil, rápido e prática de vocês estarem fazendo Esta configuração no telefone de vocês, tá ok? Pra vocês estarem fazendo a sua live, tá fazendo o seu... Jogando o seu jogo, algo do tipo e não ser atrapalhado Porque isso acaba incomodando, principalmente pra quem joga Free Fryer, Pugli Mobile Várias coisas acontecem, então o que a gente faz? A gente primeiramente vem aqui, a gente vem em modo avião Põe o celular em modo avião Espera um pouquinho Entrou em modo avião, você liga o Wi-Fi Beleza? Entrou em modo avião e ligou o Wi-Fi Você pode limpar aqui as notificações que você não vai usar Você vai em configurações O meu já tá na parte fácil, você vem em notificações Lá nas configurações você procura as notificações do seu telefone Esperou carregar Você desliga tudo, tá vendo? Todas as notificações minhas estão desligadas Todas, de todos os aplicativos Todas desligadas Principalmente WhatsApp E YouTube Por quê? WhatsApp e YouTube são profissionais em bloquear e travar Principalmente o Free Fryer e o Pugli Mobile Então, o que que acontece? Eu desligo todas as notificações, tanto do YouTube, quanto do Facebook O WhatsApp Tudo, 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 tudo desligado Tudo desligado Tudo tipo de notificação que eu possa receber E volta Feito isso, você pode abrir o seu jogo O jogo que você quiser Vou abrir aqui o Pugli Mobile, que é o mais jogo Esperar carregar E pronto Ninguém mais incomoda Você no seu jogo Você não vai correr o risco de estar no final do mapa No final do jogo E uma pessoa te ligar E você acabar perdendo a partida E perdendo uma boa pontuação Que muitas vezes acontece da pessoa estar Lá com uma pontuação boa Derrubou 2, 3, 10, 20 Salvou 3 no time E fez os cambau no jogo E chegou no final, bem no finalzinho Faltava um pra matar Alguém vai e te liga Isso é comum acontecer Acontece com todo mundo Então Eu uso Eu utilizo dessa técnica Então o que que acontece? Eu fazendo isso O meu telefone Ele acaba virando Um Um videogame na minha mão Entendeu? Porque ninguém vai conseguir fazer ligação pra ele E ninguém vai conseguir me mandar o whatsapp Que vai até mandar Mas ele não vai apitar Não vai notificar E nem nada Agora Se você não deixar em modo avião Se você não deixar em modo avião O que que vai acontecer? O telefone vai apresentar a notificação Vai apresentar a notificação E isso vai travar Vai causar lag Gerar lag no seu jogo O que mais pode acontecer? Você tá finalizando uma partida A pessoa te ligar E a partida cair Então por isso que eu utilizo muito o modo avião Igual está aqui em cima Pessoal Pra quem acompanhou nosso vídeo Forte abraço Quem gostou deixa o seu like Aproveita e acompanha a gente aí Nas outras redes sociais Facebook Eu vou te deixar as nossas redes sociais Todas aí embaixo Beleza pessoal? Valeu Forte abraço Fui 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 Fui